Platina, você tá bom? Platinovski começando aqui mais um vídeo, galera, olha só. Platina foi lá buscar o drop do navio, galera. Conseguiu pegar um rastrador 762 e uma bazuca, tropa. Lembrando, galera, que a gente vai ter que aprender os dois, tá, galera? Eu tava até fabricando bomba aqui, galera, quando eu tava indo ir raidar uma base, eu nem dei tempo de deixar na base. Na verdade, eu nem quis parar lá na base, galera. Eu ficava tempo lá na base guardando esse loot, tropa. Eu já quis vir já direto pra buscar essa bazuca, esse rastrador. Pra quem não sabe, galera, esse modo de jogo aqui é a coisa mais importante, galera. É você conseguir uma arma boa, o rastrador e a bazuca, tropa. Pra você aprender a pegar a forma desses itens aí, tá? Lembrando, galera, que a forma da munição de bazuca é de alta e a de baixa a gente já tem. Só que a de baixa a gente consegue aprender. Só que a munição de alta também a gente não consegue aprender, tá, galera? Ó, a galera toda aqui tá reclamando de hack, tropa. Pelo que eu entendi que, na verdade, não dá pra entender muito bem. Teve um Platina ali que chamou o outro clã de hack, que tá com hack no clã. E aí, esse outro clã foi lá e chamou hack também. Esse maloma ali é hack, galera. Aqui, ó, tão acusando esse felbos aqui de hack. Aí, esse outro clã chamou esse tal de maloma. Alguma coisa é esse? Malona. Que é hacker também. É que é essa daqui, ó. Que eu vou aproveitar e já denunciar também. Quando você entrar no jogo também, preste no nosso que já aproveita e já denuncia, velho. E denuncia todo mundo que tá no clã também, tropa. Pra todo mundo tomar aquele famoso, né? Bom, galera, a gente vem aqui então raidar a base que a gente tava vendo. Na verdade, não é bem essa daqui não, galera. Mas a gente vai... Vamos ver se compensa raidar essa daqui. Ela tá de ferro por dentro lá. Então a gente já trouxe até as dinamistas. Ela tá de steel, galera. Na verdade, a porta. Se a gente raidar a parede que tá de ferro... Aí vai sobrar só a porta de steel pra gente raidar, né? Tomara que não seja a porta dupla de steel dentro da hora. Mas não é essa daqui que a gente vai raidar não, galera. É a outra ali na frente. Aqui, galera. A base que a gente vai raidar é essa daqui. Aquela outra lá não compensa raidar agora não, galera. Provavelmente alguém que entrou agora no servidor. Feito agora a base por agora, né? A barra é essa daqui, galera. E já tem até feita as contas, ó. Tá de pedra aqui a primeira parte. Mas a outra parte lá tá a porta de steel, né, galera? Tem o teto de ferro. E o teto onde tá o lúcio tá de steel. Só que se a gente raidar o teto que tá de steel... Vai dar direto na porta de steel que vai pro gabinete, né? E aí a gente vai colocar a vinte dinamite. Já que a gente não tem a C4 ainda, na verdade. A C4 tem a frente na bancada, tá, galera? Não dá pra você achar ela na bancada aí. Achar ela na sala de cartão e aprender ela, tá? Pra virar a civilização. Assim como o rastreador, não dá pra você colocar ele no chão ainda. Dá pra você colocar no chão, mas não é bom você colocar, né, galera? Porque pode ser que você não consiga achar outro, tá? Então é bom que você deixe ele guardado na base. Tanto a bazuca quanto o rastreador. Pra quando der, liberar pra civilização. Pra você aprender, você já corre lá e já aprende. E já acelera pra fabricar um bom. O máximo de rastreador possível, né, galera? Pra não perder tempo, né, bem? Então, enquanto não vira civilização, dá pra você fazer o quê? Farmar steel, que é o que você vai precisar muito pra fazer o rastreador. Que são 100 steel cada rastreador. E o certo é você deixar no mínimo aí uns 20 rastreador na base, galera. Pra segurar a rádio, tá? Porque esse modo aqui é muito difícil achar o refinador de titã. Então você tem que fazer a base não muito grande, né, galera? Porque fazer a base grande não compensa. Não vai mudar nada. Só vai te dar limite de gabinete. Aqui, galera. Tem outra... Ah, galera. Cheguei aqui e ia dar uma porta de ferro. Mas tem outra porta de steel. Vamos ter que radar por cima lá mesmo, galera. E muito bem que eu trouxe bastante bomba-olho, né? Senão ia faltar bomba-olho agora. Vamos radar por cima lá mesmo, galera. Do jeito que a gente tinha pensado em fazer. Olha o bug. Olha isso, galera. Meu pai, mas é muito bug, tropa. Por que os caras não arrumam esse jogo, meu Deus do céu? O que que custa arrumar esse jogo, galera? Eu não entendo. Deixa eu olhar direitinho aqui, galera. Pro aquele lado que tá a porta. Porque senão eu acabo radar do lado errado lá também, né? Tá, eu acho que vou ter que radar aqui também, galera. Só pra bugar a mira ali. Ah, tá, não. Aqui dá pra ver, ó. Tá, então a porta vai estar pro lado de lá. É, vou ter que radar pro lado de lá então, galera. E se eu fosse radar ali, radar pro lado errado, ó. Colocar a escala aqui, Deus do céu não consegue subir também, né? Sobe, sobe, sobe. Beleza. Aqui, pá. Mira aqui de novo. Aqui, galera. É bem aqui, ó. Aqui dá pra radar por cima, né, galera? Só que depois tem que radar do lado... No lugar certo, aparelho de estilo. Porque vai ficar os teto de... De pedra do meio ali, né? Ah, bama! Vai, falta uma? É, falta uma. Mas que eu sabia que ia faltar uma, que eu fiz as contas erradas, né? Na verdade, não coloquei, né, galera? Não deu tempo. Tudo bom? Olha, é bom você ficar bem arisco, galera. Porque às vezes você vai colocar ali, do nada a bomba explode. Eu não sei se você passou, que eu sei lá o que acontece, se eu empulga. Ah, bama! Ainda bem que eu tenho uma bomba sobrando. Olha isso, tá vendo, galera? Às vezes ela explode muito rápido e às vezes não explode, né? Aí agora aqui, ó, radar de ferro, aí depois radar do gabinete. Caramba! Beleza. Aí, duas portas, de qualquer jeito, aqui vai dar no gabinete. Pronto. Imagina pra dentro da barra, galera. O cara dentro da base, imagina o tremendeiro que não deve ficar lá, galera. Pra mim, eu tô fora da base, tô tremendo desse jeito. Olha. Parece um terremoto na base, galera. É um literalmente terremoto mesmo, né? Amarra a sua base, Pratinovski, que o terremoto chegou. Eu já vou avisar pra ele, né, galera? Não, Pratinovski. Você acalme-se. É só o Alpha chegando na sua base e fazer uma visitinha, velho. É só o Alpha e os Pratinovski. Não se preocupe. O máximo que vai acontecer é virar farelo da sua base. E óbvio, né? Você acordar na praia, né, Pratinovski? Não se preocupe. Toda vez que o Alpha chegar na sua base, Pratinovski, pode ter certeza que você vai ganhar uma passagem grátis pra praia, tá? Não precisa se preocupar, velho. Os balzinhos. Tomara que a gente não tenha tomado prejuízo, né, galera? Ótão, ó. Meu Deus do céu. Não é o lutezinho de raio, né, não é muita coisa, não. Bom, paga dinamite, pelo menos, né, galera? Opa, chassi. É, tem bastante componente, galera. Espero que tenha a luxo na forja também, né? Acho que não vai ter, não, hein, troca. É base de solo. Tine-1, ah não, Tine-1 e Tine-2. É base de duo. Ou é um cara só com a mesma conta, né? Com duas pontas, na verdade. Confiei essas forjas que eu já peguei. Na verdade, o Pratinovski já pegou, né? Limpou as forjas, beleza. Ó, aqui tem mais um pouquinho de sulfuro. Nossa, muito pouquinho, não compensa nem pegar. Já sozou, ó, 48 madeira de combustível. Meu pai amado. Esses Pilatino não entendo, não, viu? Muito Platinovski, que você entra na base dele, você chega lá, tá cheio de coisa nas forjas, as forjas tudo desligada, porque não tem combustível nas forjas, não tem madeira. E a madeira que é o mais fácil de farmar, né? Mas também o Platinovski vai colocar 2k de sulfuro pra queimar, e coloca ali 200 madeiras. Dá combustível nas forjas, né? Aí você não vê um minutinho, acaba. Aí fica lá a forja desligada, não tem problema. E a vez ele nem vê, né? Vai fazer outra coisa, vai fazer cartão, vai trocar PVP em algum lugar, e acaba se pensando que a porta tava acabando, tava desligando. Depois vai querer sair pra raidar, cadê o loot, né, bem? Tem que queimar ainda, que aí demora, fica aquele tempão esperando queimar. Bem, aqui já pegamos tudo, galera. Só levar o loot pra base agora. Ver se a gente acha alguma coisa mais pra... Bom, Trope, que a gente tá fazendo a torre pra gente segurar a raid, tá, Trope? Isso aqui é uma torre de anti-raid, tá? Você faz uma torre bem alta, galera, do lado da sua base, não muito perto, tá? Eu sempre faço 11 fundações de distância, tá, galera? Eu tô fazendo aqui teto duplo também, tá, galera? Outra coisa que eu sempre faço nessas torres é teto duplo, tá? E coloco espinho entre os dois tetos. Pra daí o cara não ficar aqui, ó, igual acontecendo comigo aqui, galera, o cara cai de planador, tá vendo? O cara vem aqui cair de planador, porque se você não fazer a extropa, o que que acontece? Você vai fazer uma torre dessa, o cara vai subir em cima da sua torre lá com o planador, e ele vai ficar usando a sua própria torre contra você mesmo. Então você tem que fazer o quê? Você tem que colocar aqueles tetos lá, ó, tá vendo? Esses dois tetos, entre eles, você coloca muito espinho, mas não tenha dó não, pessoal, você coloca muito espinho, tá bom? E aí o cara vai pular de planador lá em cima e já vai tomar o famoso, né? Aí você tá lá da sua base, o cara vai querer pular de lá, na hora que ele pular, ele vai ficar até apavorado, porque ele vai pensar que tem alguém atirando nele, quando ele perceber que tem espinho, já caiu no chão ali com um dano de queda, ou então você lá de cima, na hora que estiver pulando, você já arregaça ele na bala, né, tropa? Deixa o corpito dele virar uma peneira, e pode ter certeza que isso vai te ajudar muito ali pra você segurar a raid, tá? Pra você dar aquele famoso counter raid nos Pratinovski, que tá louco pra te raidar, viu, Pratinovski? É só guardar o Carrebski agora, né, galera? Não sei o que a gente vai fazer agora, acho que eu vou fazer uma outra... Ó, tem aqui um passe daqui também, tropa. Vou pegar os ferros ali, vou o passe aqui rapidinho, pelo menos na garagem, os caras desgramados, eles capazes de raidar isso aqui só pra quebrar o carro, galera, que os caras ficam grilados, ficam morrendo por uma futura hora, ele vem aqui só pra quebrar o carro. Tem que o Palox daí. Só aqui na frente do morro rapidinho, é só pra tirar um print legal, pra ficar na capa do vídeo aí, né, tropa? Ó, lembra, Pratinovski, ó, que você viu esse vídeo aqui, ó, foi nesse momento que eu vou tirar o print da capa do vídeo, ó, ficou muito top, galera. Tem mais uma torre que a gente vai fazer do lado de cá, viu, galera? É que não vamos fazer agora porque não tem ferro pra upar, né? Se deixar de pedra, os caras vêm aqui e raírem, colocam o gabinete deles e já era. Se a gente tiver online na base, a gente não deixa raidar, galera. Mas, às vezes, a gente tá fazendo cartão, tá todo mundo off. O cara vem aqui e raio do gabinete do Jarvan e acaba pegando a torre pra eles, né? Não vai nem ter o trabalho de upar a torre. A gente veio aqui pra fazer o Avenger, galera, mas, infelizmente, o Avenger não tá aqui, né? Eu, na verdade, nunca tinha visto, galera, o EG aqui, na verdade. Não é o Avenger, né? O EG. Primeira vez que eu venho aqui, o Platino falou que o EG fica aqui. A gente veio aqui pra conferir, ver se tá, vai ficar perto da base até. Mas, infelizmente, não tá, né, galera? A gente vai marcar mais ou menos o tempo ali pra ver a hora que ele vai aparecer. A gente vai lá fazer ele, tá? Tem que fazer o Avenger também, né? Mas, então, é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Já upei tudo aqui, né, troca? Já deixa o seu like aí, tá, galera? Se você que não é inscrito no canal ainda, já se inscreve e deixa o seu like. Lembrando, compartilha o vídeo com seus amigos aí. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado, Platino. Deixa o like bem. Se não deixar o like, já sabe, né? O Haki vai fazer uma visitinha no gabinete da sua base. Pra gente não é isso aqui. Dou a cama lá e dou as bombas óleo do lado do gabinete. Pra gente não é isso aqui. Valeu, galera. Fui!